Estou aqui na casa do Manelão fazendo uma visita aqui com meu amigo Passou com um perenque esse dia pra trás, com minha doentada, mas graças a Deus Hoje a saúde dele já está sendo restaurada, graças a Deus Daqui a um dia nós estamos nativos aí nas redes sociais fazendo nossos vídeos Fazendo o nosso povo sorrir Manelão está aqui, graças a Deus, está bom, mas bom mesmo Aqui está a esposa dele que está cuidando do Manelão É, graças a Deus Pensei que eu ia perder meu guerreiro, mas Deus em primeiro lugar Hoje ele está aqui Ai, não tenho nem palavra, agradecer, só tem pra agradecer a Deus Porque ele foi no fundo do bolso, mas ele está aqui com nós, graças a Deus E vou à luta, até o fim, Deus quiser O amigo dele está aqui, não ficou sequela nenhuma, graças a Deus Vocês estão vendo aí gente, hoje o cara tendo uma esposa Esposa, cuide bem da sua esposa Porque amanhã quando você estiver numa situação ruim Quem está do lado é a esposa Que está junto com você há muitos anos Mas valeu gente, gaúcho da van, tamo junto, é nóis Dom LIDE tao, mano, mano Tem uma feel做 Tomas 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 Tomas